Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hoje vamos lá, até logo. Eu vou lá pra ver aqui, aqui você tem que ver aqui. Quando você tem que ver aqui com o 5 a.000, eu acho que você tem que ver aqui. Eu sou que o dia tem que ver aqui. Porque eu tenho que ver aqui. Sou o meu largar e ver aqui, meu cujo é, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto